Salve, salve, pessoal! Shalom! Mais um vídeo aqui nas nossas quintas-feiras à noite, nos nossos encontros de quintas-feiras à noite. E hoje você vai acompanhar um pouco da nossa ida até o Estado de Israel. Então, vou colocar o trechinho, literalmente, agora pra você dar uma olhada. Olá, pessoal do Terra Negra! Estamos em Tel Aviv, num sol de mais de 40 graus, pra falar pra vocês um pouco mais da história dessa região. Estamos exatamente no bairro de Jaffa. Essa região, antigamente, era a principal cidade árabe na Palestina. É importante lembrar que essa região tem uma história muito longa e já foi dominada por vários povos e vários impérios. Os hebreus, por exemplo, que deram origem aos judeus, estiveram aqui por volta de mil anos antes de Cristo e formaram o reino. O reino de Davi, o reino de Salomão. Porém, depois, esse reino dos judeus foi destruído por outros impérios. Exemplo, no ano de 70 d.C., ocorreu a chamada Diáspora Judaica. Os judeus saíram da Palestina expulsos pelo Império Romano e se espalharam por Ásia, África e Europa e por outras partes do mundo mais tarde. E a Palestina continuou sofrendo o domínio de vários outros impérios. Exemplo, no século VIII d.C., na Idade Média, os árabes dominaram essa região. E a partir daí, a influência da cultura árabe e da religião islâmica passou a ser muito forte em toda a Palestina. E Jaifa, como eu disse, era uma das principais cidades árabes do Oriente Médio. Porém, no final do século XIX, exatamente no ano de 1897, surgiu na Europa o movimento sionista, o retorno dos judeus à Palestina. Pois é, meus caros, produzir esse conteúdo foi realmente incrível. A gente iniciou os trabalhos aqui do canal do YouTube do Terra Negra há pouco menos de cinco anos atrás, na verdade, em outubro de 2015. E logo no mês de julho de 2016, a gente foi lá para Israel pegando o carro. Pegamos o carro aqui, puta que páreo. É porque a gente está acostumado a viajar só de carro. Mas olha só, a gente pegou o avião daqui para lá com recurso próprio, acreditando no projeto Terra Negra e acreditando que a gente estava fazendo o bem para a educação brasileira, afinal de contas, produzir conteúdo audiovisual com a qualidade que o Terra Negra produz há bastante tempo, reduz esse descompasso geracional, né? Uma geração que acostumou a acompanhar o audiovisual no século XXI, um grupo de professores que foi formado no século XX, e a escola que tem uma infraestrutura do século XIX, e acreditando justamente na redução dessa simetria aí, desse descompasso, a gente começou a produzir muito conteúdo audiovisual de muita qualidade e com recurso integralmente próprio, o que nos dá muito orgulho. E hoje a gente tem uma comunidade aqui de mais de 80 mil inscritos no nosso canal, a gente fica muito feliz em relação a isso. Mas a gente pegou o avião, partiu lá para o aeroporto Davi Ben Gurion, em Tel Aviv, e eu queria contar alguns casos para vocês. A gente tem casos que a gente quase foi preso em Cubatão, casos que a gente quase foi morto numa tribo indígena no norte de Minas, casos que a gente foi chantageado pela polícia na Bolívia, a gente tentou também, rolou tentativa de suborno, propina, na verdade, de um policial chileno. A gente já passou por mil perrengues, assim, complicadíssimos, e eu juro que não é só perrengue chique, não. Por exemplo, o perrengue que a gente passou lá no Terra Ronca, com briga de rato à noite, amanhecemos cheio de sangue de rato no chão, enfim, a minha ideia é contar um pouco desses casos de produção de conteúdo audiovisual lá na Ilha de Marajó, lá no Terra Ronca em Goiás, lá no Sertão Nordestino, no Atacama, no Salar de Uiune. Então, cada lugar que a gente vai, a gente tem uma dificuldade técnica. Quando a gente subiu um vulcão de 5.600 metros de altura, enfim, cada lugar que a gente vai tem uma dificuldade técnica diferente. E eu queria contar um pouco dessas dificuldades pra vocês, a começar pela dificuldade que envolve a transferência da embaixada. Olha só, a gente queria produzir um conteúdo super legal da relação entre Estados Unidos e Israel. E muita gente acha que só o Donald Trump agora está se aproximando do Estado de Israel e dar o suporte para o Estado de Israel reatar relações comerciais, relações diplomáticas com o Emirado dos Árabes Unidos, Bahrein. Mas, evidentemente, essa relação entre Israel e Estados Unidos é muito mais antiga do que isso. E a gente queria fazer uma filmagem da embaixada estadunidense em Tel Aviv. Eu acabei de dar uma aula sobre isso aqui lá pra Plataforma Terra Negra e por isso que eu lembrei de contar esse caso aqui no canal. Olha só, quando a gente chegou lá, a gente estava atravessando a rua em direção à embaixada e aí você imagina, tinha dois guardinhas na porta da embaixada vendo quatro camaradas vestidos de preto. Na época a gente usava uma camisa polo grossa, assim, no sol escaldante lá do Estado de Israel, é um verão israelense, que a gente pegou 48 graus lá em Eilat, no sul do Estado de Israel. E a gente chegando lá, quatro camaradas de barbu de camisa preta pra gravar, cheio de mala, tripé. E aí a galera já começa a ficar de olho. Quando eu armo o tripé, um camarada chega pra mim, o guardinha lá da porta, chega pra mim e fala, senhor, pode gravar aqui não? E aí eu falei, não, aqui a gente só vai gravar rapidinho. Falei, não pode gravar. E eu, com essa mania de brasileiro que todos nós temos, que sabemos muito bem como nós somos, falei, eu vou enganar esse trouxa aí, qual é? Eu preciso gravar aqui, eu quero colocar esse conteúdo no YouTube e tudo mais, então eu vou lá pra esquina, pra outra esquina, que vai dar pra ver a porta da embaixada, vai dar pra ver a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel, e é isso que eu preciso, já tá bom. Aí eu falei com a galera, galera, vão lá, vão sair aqui, que eu não sei o quê, vão dar aquele tumé clássico, mas, quando a gente chegou na outra esquina, pô, aqui tá sossegado. Aí dava pra pegar certinho a embaixada dos Estados Unidos. E a gente começou a gravar. Quando a gente começou a gravar, meu irmão, todo mundo que começa a gravar entra no mundinho. Igual aqui em casa agora, tem obra pra tutelar, que eu não sei o quê, tem telefone tocando, eu tô no meu mundinho aqui, eu tô gravando pra vocês. E aí, a gente entrou no mundinho e começou a ficar atento com o que a gente tava falando, e eu tava atrás da câmera aqui gravando, que eu não sei o quê, o William de história tava falando sobre a relação histórica dos dois países, e blau, e aí do nada, quando a gente percebeu, tipo desenho animado, sabe quando rola isso? E aí, quando a gente percebeu, tinha cinco soldados israelenses com fuzil na mão, e aí, chegando com um funcionário da embaixada dos Estados Unidos, e aí o cara virou, só virou pra mim desse jeito, falou assim, eu avisei pra você que não podia gravar, por que que você tá gravando? E aí, começou um interrogatório, motivos óbvios, né? De onde vocês são, pra onde vocês vão, como é que é, o que vocês estão fazendo aqui, a primeira coisa que eles pediram foi pra eu mostrar na câmera o que a gente tava gravando, e além disso, pra eu mostrar na frente dele, que eu tinha apagado o vídeo que a gente tinha feito, aí eu, tipo, você ia apagar na frente dele, eu falei, ó, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. E aí, eles perguntaram quem era, o que a gente tava fazendo lá, e uma coisa que sempre salvou muito a gente no Estado de Israel, quando a gente tava gravando, que a gente pegou o carro e rodou Israel inteiro, de norte a sul, desde Rosh Hanika, no norte até, com a fronteira com o Líbano, que a gente gravou, passando a fronteira da Síria, que a gente foi lá gravar a Guerra Civil Síria, e ia chegando até Eilat, lá no Golfo de Eilat, ou Golfo de Acaba, e também que a gente foi gravar. Mas sempre que a gente ia fazer alguma coisa, e o exército olhava pra gente, evidentemente, em vários locais você precisa de autorização pra filmar, mas a gente, muito junim, né? Começando o processo todo. A gente não sabia disso tudo, né? Mas o que salvava a gente era que a gente andava com... Eu sempre andava, assim, com a camisa da Seleção Brasileira. E é um negócio muito doido. Como é que a camisa da Seleção Brasileira salvou a gente em diversas ocasiões? Porque quando eles iam chegar pra abordar a gente de uma forma mais dura, o que que eu falava? Eu falava, ô, não, não tem... Cara, a gente só tá gravando aqui. Aí ele batia o olho na camisa da Seleção Brasileira. Vocês são do Brasil? Cara, que legal, Brasil. Eu sempre falava do Ronaldinho. Falei, nossa. Eu já dei uma aliviada aqui. Aí você via que ele já até desarmava um pouquinho aqui. E aí começava a conversar, eu falava, não, nós somos professores. A gente tá gravando isso pra falar sobre o Estado de Israel para os nossos alunos no Brasil. Inclusive, a gente tem aluno no Brasil inteiro. A gente disponibiliza esse conteúdo lá no canal do YouTube, gratuitamente, pra todo mundo que quer assistir. Então, existem muitos professores no Brasil que acompanham o nosso canal. E aí eles, ó, davam aliviada. Falei, pô, os caras são professores do Brasil, são gente boa e tudo mais. Aliviaram a barra. Tirando na porta da embaixada dos Estados Unidos, que aí não teve jeito. A gente teve que apagar o conteúdo que a gente produziu. Mas, enfim, tirando tudo isso, a gente tava tenso. Chegamos num país que é realmente super militarizado, e com razão, evidentemente, super militarizado, que você anda na rua, vê fuzil, é uma coisa normal. E aí, do nada, a gente ficou tão tenso, que era o nosso primeiro dia lá, que a gente esqueceu um equipamento na porta da embaixada. A gente esqueceu um rebatedor que ficava dentro de uma bolsa preta. E aí, quando a gente já tava, assim, a um quilômetro de distância, a gente lembrou, falando, eita, a gente esqueceu o equipamento. E agora, quem vai lá buscar? Falei, todo mundo um olhava pro outro e falava assim, pensando assim, o que que a inteligência americana deve ter pensado quando viu aquela bolsa preta em frente a uma embaixada? É capaz que se a gente voltasse lá pra buscar, porque ninguém quis, né? E aí, é capaz que se a gente voltasse lá pra buscar, tinha um esquadrão antibomba lá, com um robozinho tentando desarmar a bomba. E aí, evidentemente, ninguém teve colhões pra poder voltar e buscar um rebatedor, que é um equipamento super baratinho. E a gente continuou a expedição inteira, que é a expedição Israel-Palestina, sem rebatedor. Mas, enfim, o resultado dessa expedição ficou maravilhoso e eu gostaria de passar um bocadinho dela pra vocês acompanharem. Então é isso, tá? Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que a gente conta mais casos de expedição aqui pra vocês, é só mandar aqui na caixa de comentários. Um grande abraço a todo mundo e curte esse vídeo que vai passar pra vocês aí agora. O sionismo ganhou muita força na primeira metade do século XX e ele resultou na expulsão dos árabes de várias regiões da Palestina, inclusive dessa cidade aqui, Jaifa. Esse sionismo que ganhou muita força no período da Segunda Guerra Mundial, não é, Juninho? É isso aí. Sionismo bastante forte no período da Segunda Guerra Mundial culminou na chegada de vários judeus nesta região. Agora, fato importante é você lembrar que em 1947 nós tivemos a formação do Estado de Israel. Foi através de uma determinação da ONU. Este estado foi concretizado de fato em 1948. E dois anos depois, esta região que nós estamos foi integrada ao município de Tel Aviv. Por quê? Porque em 1948 já tinha sido anexada a Israel. Como o William tinha falado, era uma área árabe, uma área muçulmana, que em função de uma guerra que acontece no ano de 1948, chamada de Guerra de Independência de Israel, esta região passou a fazer parte do Estado Israelense. E um fato interessante é que nós falamos aqui da diáspora judaica. Depois nós falamos do retorno de judeus para esta região. E agora surge uma questão muito mais recente. Nós tivemos uma diáspora árabe, porque esta região era ocupada por árabes. E os árabes, em função desta anexação de Israel, desta faixa do território, os árabes deixaram esta área e foram para países vizinhos, como a Jordânia, como o Líbano. É importante refletir que um retorno gera saída. O retorno judaico gerou a saída de árabes, de muçulmanos. Da mesma forma que tinha acontecido uma diáspora no passado, aconteceu uma diáspora muito recentemente. É importante para entender o atual conflito árabe-israelense. Porque assim como os judeus, no movimento sionista, um dia retornaram, muitos palestinos que vivem refugiados no Líbano, como o Juno falou, ou no Egito, na Jordânia, na Síria e no Iraque, querem retornar para esta região. Então um dos grandes problemas atuais que torna este conflito ainda muito tenso é a questão do que fazer com os refugiados palestinos que estão nos países árabes vizinhos de Israel. E é isso aí. Continue nos acompanhando. Um abraço. Um abraço. É isso, meus queridos. Muito obrigado por terem assistido até o final. Eu espero que vocês realmente percebam que o que a gente faz aqui com o Terra Negra nos últimos cinco anos é com muito esforço, é do fundo do nosso coração mesmo. A gente ama o que a gente faz. E o nosso sonho é viver de produção de conteúdo audiovisual, promovendo as expedições maravilhosas para todos vocês. E, eventualmente, se vocês quiserem apoiar, é só clicar aqui no Seja Membro, só clicar também na campanha do Catarse, que é o catarse.me barra terra negra, ou então ajuda demais a gente se inscrevendo no canal, deixando o joinha aqui. E eu vou deixar como de praxe dois maravilhosos e espetaculares vídeos, um na minha direita, o outro na minha esquerda. E desejo a todos vocês uma ótima semana. Façam um ótimo dia, façam um ótimo final de semana. Um grande abraço e tchau, tchau.